Gêmeas siamesas de São Paulo, na verdade elas vieram de São Paulo, já estão um tempo aqui, elas vão ser avaliadas, olha só imagens das menininhas, elas vão ser avaliadas pela fera, né? Que é o doutor Zacarias Calil, referência no mundo inteiro nesse tipo de cirurgia, aqui no hospital da criança e do adolescente. Inclusive, a Mônica Novaes comigo agora, diretamente lá do hospital. Boa noite, Mônica, quais são as informações de momento sobre este caso? Boa noite, Branquinho e todos que nos acompanham, estou aqui no hospital estadual da criança e do adolescente, que vai então receber a primeira cirurgia de separação de siamesas, né? São duas irmãzinhas, a Eloá e a Valentina, elas têm pouco mais de dois anos de idade, já foram avaliadas pelo doutor Zacarias Calil, que está aqui ao meu lado, só que agora começa um novo processo, uma nova etapa. A gente que já acompanhou tantos casos semelhantes, né? Boa noite, doutor Zacarias. Essa etapa agora vai ser a etapa de saber se já está na hora de colocar expansores nessas crianças. O senhor que já avaliou as duas, como é o estado de saúde delas e as chances de uma separação bem sucedida? Elas estão muito bem, como você viu aí na matéria, ganhando peso, tendo um desenvolvimento de estatura também, né? Muito bom para a idade delas. E agora nós vamos fazer a terceira etapa, né? Porque nós já tínhamos colocado os expansores, houve problemas, foram retirados. Agora nós vamos fazer uma nova avaliação e já preparar para o próximo mês, após os feriados aí de carnaval, nós vamos colocar os expansores. E vão utilizar essa estrutura nova aqui do ECAD. Exatamente. Isso faz toda a diferença? Total, né? Você vê uma infraestrutura totalmente diferente do que nós estávamos acostumados a trabalhar. E nós temos aqui também uma UTI muito, assim, disponível, né? Que antes nós tínhamos que aguardar, dar alta para determinados pacientes. Tinham pacientes crônicos ali na UTI do materno infantil. E agora não, nós temos mais facilidade, né? Com maior número de vagas. Mais conforto também para os pacientes. Isso eu acho muito importante. O senhor podia falar para a gente também as características dessas crianças, né? Para o senhor tomar essa decisão. Vou pegar esse caso, vou levar adiante, vou fazer essa cirurgia. Existe todo um pré-requisito também. Exatamente. Por exemplo, elas estão unidas por parte do tórax, do abdômen e bacia. Tem fator complicador do ponto de vista anatômico, né? Porque o fígado é único para as duas. Elas dividem o intestino delgado, o intestino grosso. Toda a parte da bacia, ela é fundida, né? Ela é toda solidificada ali. A genitária também é única. Quer dizer, é um processo muito difícil. E não tem pele suficiente para a gente poder fazer o fechamento pós-cirúrgico. Então, é necessário a introdução dos expansores. Então, nós vamos colocar, assim, um de cada vez, a cada 30 dias, para que elas tenham um melhor conforto e também a possibilidade de você ter uma rejeição é maior. Porque elas dividem o mesmo sangue, né? Elas dividem a mesma pele e passa sangue de um lado para o outro. Eu me lembro que eu acompanhei o senhor, olha só, eu entregando a idade, né? Na primeira cirurgia da Larissa e da Lohane, elas precisaram, o senhor precisou fazer aquela escolha, né? De quem iria ficar sem uma perninha. No caso da Eloá, da Valentina, essas chances são melhores? Elas compartilham? Elas têm as duas perninhas cada uma? Como é que vai ser? Lá na época da Larissa e Lohane, que elas também são esquiópagas, né? Mas só que diferente. Elas eram unidas pelo abdômen e bacia, só que elas tinham três pernas, né? Então, uma das pernas foi utilizada para fazer o enxerto, para poder cobrir a bacia e o abdômen. Agora, essas aqui, elas têm quatro pernas, né? Duas pernas cada uma. Então, assim, do ponto de vista de qualidade de vida, essas seriam melhores, né? Mas, assim, o que eu acho, assim, muito complexo é a parte abdominal, né? Que ela é muito unida. Quer dizer, você tem que separar o fígado. O fígado, a gente sabe que é um órgão vital. Existem complicações, né? No pós-operatório. Porque, às vezes, separar, a gente separa tranquilamente, né? Assim, já temos o conhecimento, a tecnologia. Mas o pós-operatório é complexo. É o delicado. É o delicado, né? Então, nós temos aqui uma equipe de pediatria. Que a pediatria, ela faz cada um no seu papel, né? E a pediatria, mas ela é o salvador, né? É a que fica ali, que aguenta todas as complicações que ocorrem da cirurgia. Ok. O Branquinho vai fazer uma pergunta para o senhor? Pois não, Branquinho? Mônica, é o seguinte. Já está definido, né? Vai fazer a separação por agora? Porque eu fico pensando na questão da idade, né? São muito novinhas ou se deixar esperar mais o tempo, passa, né? Dessa, desse período. Porque eu gosto de uma coisa no doutor Zacarias. Gosto de tudo, porque ele é referência no mundo, no que faz. É um orgulho um goiano como esse. Mas ele explica com muita didática. É o momento certo de fazer? Se esperar mais um pouco, pode ser que não dê certo? Como é que é? Olha, Branquinho, como ele estava explicando, né? O momento agora é de colocar os expansores. Doutor, os expansores, eles são, assim, o preparatório para que essa cirurgia aconteça. O Branquinho quer saber se esse é o momento certo, se pela idade delas já estaria passando da hora ou não, se está tudo dentro de... Como deveria ser? Olha, a pandemia atrasou um pouquinho, né? Nós tivemos vários outros problemas relacionados a isso. Mas, assim, está na idade ainda, né? Ideal, elas cresceram, a pele também aumentou, elas engordaram, aumentou o que a gente chama de subcutâneo, né? Então, esse é o momento da gente prepará-las, colocando os expansores e daqui 120 dias fazer a cirurgia de separação com toda a segurança. Nós temos que ter segurança para fazer a cirurgia, né? Com certeza, essas meninas estão em excelentes mãos, né? A gente conhece o trabalho do senhor e é isso, Branquinho. A gente continua acompanhando esse caso. Os pais hoje deram entrevistas para a nossa equipe. Eles estão muito otimistas, né? Com o coração mais tranquilo, vendo essa possibilidade das filhinhas crescerem aí, tendo uma vida independente.